Deus abençoe você e a sua família. Eu sou o pastor Daniel Adams e hoje eu tenho uma palavra para você, meu querido seguidor, você que é membro desse canal, você que está me vendo pela primeira vez, seja bem-vindo. Já convido você, se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like para receber notificações de novas mensagens. E a palavra de reflexão para você nesse dia está em Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. O apóstolo Paulo nos ensina algo muito sério. Saiba que nós enfrentamos batalhas interna, externa, nós enfrentamos pressões de todos os lados. A pior batalha que nós enfrentamos é na alma. O inimigo, ele quer dominar nossa mente. Por isso, amados, ele nos oferece muitos atrativos para você deixar a palavra de lado, deixar a oração de lado, deixar a comunhão com Deus de lado, para você se distrair com as coisas deste mundo que trazem contaminação. Mas o apóstolo Paulo nos exorta, falando assim, Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tem um texto maravilhoso que fala assim que como imagina a sua alma, assim você é. Muitas vezes nós damos ouvidos a muitas coisas que não são boas, que vão trazer conflito para a nossa alma. A gente muitas vezes acaba assistindo os noticiários, que fala de coisas que nos deixa assustados, amedrontados com relação ao futuro, essa pandemia. Há tantos comentaristas, há tantos médicos, especialistas, cada um defendendo a sua linha e o povo não sabe o que escolher, decisão tomar, não sabe também o que fazer. Então as pessoas estão assustadas. E a gente vê também as notícias de tudo que está acontecendo no mundo, que são alarmantes, que nos assustam. Mas o apóstolo Paulo, ele enfrentava naquele tempo, o tempo mais difícil, que havia uma grande perseguição contra a igreja de Jesus. Muitos estavam sendo martirizados, estavam sendo oprimidos, presos, muitos estavam sendo massacrados. Mas o apóstolo Paulo, ele traz essa verdade, que nós devemos guardar nossa mente e o nosso coração. Porque a Bíblia fala, a boca fala o que está cheio, o coração. E quando a gente expressa palavras de medo, de... Ansiamos com relação a tudo que está acontecendo no mundo, achamos que tendo dinheiro, você vai ter segurança, você vai ter a provisão, a provisão que você precisa para o dia de amanhã. Mas o apóstolo Paulo, ele nos recomenda, guarde a sua mente, guarda o seu coração. De que forma mais prática que podemos guardar a mente? Você meditar de dia e de noite na palavra de Deus. É você orar de dia e de noite. A melhor forma para você guardar a sua mente, guardar o seu coração, da ansiedade, das preocupações do dia a dia. E não dá lugar ao diabo. Que o inimigo, ele quer potencializar os problemas para que você fique desesperado e acabe ficando angustiado, ansioso. Mas confia no Senhor. Que as boas notícias da palavra do Senhor venham a nortear a sua vida, venham a trazer paz, segurança, estabilidade. Porque a palavra do Senhor nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. Quanto mais você conhecer os princípios da palavra do Senhor e você abstrair, você incorporar, você vai ter força para suportar as pressões quando vier contra a sua vida. Porque muitas vezes as más notícias nos deixam assustados, nos deixam perplexos. Mas nós temos que nos alimentar da palavra do Senhor de dia e de noite para que possamos reagir com fé. Com fé. Essa é a palavra. Com fé. E não reagir assustado, dando lugar à carne, aos sentimentos, que não pode fazer nada. Mas Deus pode fazer muito mais do que você pensa e imagina. Deus guarda a sua mente e o seu coração. Interessante que o texto Salmos 121, o salmista que escreveu o Salmos, que ele fala assim, Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E no finalzinho ele fala que o Senhor me guardará a minha entrada, a minha saída. Ele guardará a minha alma. Então saiba que o Senhor guarda a tua alma. Mas como? De que forma? Através da palavra de Deus. A palavra do Senhor é escudo que protege a sua alma. Por isso, se alimente da palavra. Que você se alimente de dia e de noite, orando, meditando na palavra do Senhor, para que você esteja blindado contra todas as informações negativas, notícias que possam deixar você abalado e deixar incrédulo, assustado. Que você se alimente das boas notícias diárias da palavra do Senhor. A Bíblia fala, Jesus deixou bem claro, não só de pão viverá o homem, sim da palavra que procede da boca de Deus. Que você viva a palavra, pratica a palavra, que você profetize a palavra do Senhor. E saiba que o Senhor entra em parceria quando você libera a palavra. O Senhor participa com você. Ele estará sempre do seu lado. Então, amados, quando vier os maus rumores, quando vier as preocupações, você não temerá mal algum, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Filipenses 4,19, o apóstolo Paulo escreveu, O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá todas as vossas necessidades. Então, confia no Senhor. Não tema os maus rumores, não tema má notícia, não tema o vento contrário. O Senhor é o teu supremo pastor. Ele guarda você, Ele protege você, Ele ampara você, e Ele intercede por você. Então, amado, você tem um grande intercessor, que é o Espírito Santo de Deus, que intercede por você. Saiba que você está na concha das mãos do Senhor. Ninguém arrebata você das mãos do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Então, guarde essa lição prática para você. tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor exista, que ocupe a sua mente. A mente é um campo de batalha, mas que a sua mente seja guardada, protegida, amparada com os princípios da palavra do Senhor. Uma vida de oração. E com certeza, você vai ser um instrumento de transformação, de mudança, porque aquilo que está cheio atualmente, o teu coração, é isso que fala a boca. Então, a boca vai proferir louvor e adoração ao Senhor, porque o Senhor está contigo. E você está cheio de Deus, e com certeza, você vai expressar o amor de Deus, a vida de Deus, o poder de Deus, diante das intempéries, diante das circunstâncias adversas, porque o Senhor te respalda, Ele está com você. Eu quero orar por você neste momento. Pai, eu quero orar por todos que estão passando por momentos difíceis, momentos de angústia, de medo, momentos de apreensão, com relação a 2022, como vai ser esse ano. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar todos, Pai, porque o Senhor começou uma boa obra, como o apóstolo Paulo escreveu, Filipenses 1,6, estou plenamente certo, que aquele que começou uma boa obra, há de completar essa boa obra, que os teus filhinhos guardem as promessas de Deus, e vivam as promessas de Deus, para que a mente seja guardada no Senhor, e a mente não venha ficar perturbada, diante das más notícias, mas nós temos um Deus, que nós podemos nos guardar, nos proteger, nos esconderijo do Altíssimo, e pra ganhão chegar à nossa tenda, o Senhor nos guardará de tudo mal, Pai, Senhor nos ajuda, a colocar em prática, esse princípio, alimentar, ó Deus, o nosso coração, com a palavra de Deus, orando sem cessar, meditando, nas escrituras sagradas, Pai, e louvando ao Senhor, em todo o tempo, para que a nossa mente, que é um campo de batalha, esteja sempre blindado, protegido, pelos princípios eternos, da palavra do Senhor, Pai, obrigado por esta palavra, de fé e de encorajamento, amém. Se essa mensagem falou o seu coração, compartilhe com o maior número de pessoas, essa mensagem, que Deus abençoe você, coloca aí seus pedidos de oração, que eu estarei orando por você, pela sua família, que Deus abençoe você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto